A Superintendência do Trabalho quer criar o Bolsa Seguro Qualificação no setor de alimentos. É para evitar mais demissões aqui na capital. O número de pessoas que perderam o emprego este ano já preocupa. Segundo o síndio, nós temos cerca de, na indústria, cerca de 9 mil pessoas, mas de acordo com o Caged, até julho, nós temos 21 mil percas de postos de trabalho. Até o setor de refeições já sentiu o impacto. Nós temos hoje média de 20% de trabalhadores demitidos, devido à economia. Para evitar mais demissões no setor de alimentos, a SRTE e o Cine Amazonas querem que os empresários ofereçam uma garantia aos trabalhadores, o Bolsa Seguro Qualificação. Suspende o contrato de trabalho, enquanto isso o trabalhador fica sendo qualificado e com seu salário assegurado, através do benefício do seguro-desemprego. O empregado que for demitido durante o período de suspensão contratual, a empresa será obrigada a pagar a idenização completa. Agora o futebol. O time feminino do Iranduba recebeu o Santos ontem à noite no estádio da Colina. A equipe amazonense se despediu do Campeonato Brasileiro com mais uma derrota. No primeiro tempo, um jogo equilibrado. As meninas do Verdão se destacaram no ataque. Tudo ia bem até os 18 minutos, quando em uma bela jogada, a volante Maria conseguiu furar a zagueira do Iranduba e passar para a Eriquinha. Chutou de cobertura e marcou. 1 a 0 para as Sereias da Vila. O segundo gol do Santos veio aos 7 minutos pelos pés de Luizzi, que havia entrado no primeiro tempo. Ela pegou o rebote e ampliou para 2 a 0. O Iranduba não se desmotivou e manteve o ritmo para tentar surpreender as Sereias da Vila. Mas aos 32 minutos, de novo ela, Luizzi, brilhou para desespero das meninas do Iranduba ao fazer um belo gol de cobertura cruzado pela direita. E a partida poderia ter encerrado sem mais nenhum gol do Peixe. Só que Nathani, no último minuto, transformou a vitória em goleada. Agora a gente vai trabalhar para o estadual. Existe a expectativa do Campeonato Brasileiro do Futebol Feminino 2016 acontecer no primeiro semestre do ano, já vista as Olimpíadas. A gente vai se preparar para chegar forte no ano que vem. O jogo não foi como a gente achava, que elas iam ficar esperando. Elas saíram para jogar e tiveram grandes chances de fazer gol também. Então acho que foi um jogo bem jogado até. A equipe do Iranduba valorizou bastante o placar, o jogo. A gente já via numa condição de estar classificado para cá, mas acabamos o trabalho bem, com quatro vitórias na primeira fase. Esperamos na próxima quarta-feira também começar com o pé direito. O Brasil faz essa semana uma campanha de orientação sobre o Alzheimer. A recomendação dos especialistas é atentar para os primeiros sinais da doença e movimentar os idosos. A revistinha de caça-palavras é mais que um passatempo para a dona Ana. Qual é a palavra que a gente está procurando? É. Qual é a palavra? É raças, né? É uma das atividades diárias para estimular a memória, já que algumas lembranças se perderam com o tempo. Há seis anos, veio o diagnóstico de Alzheimer. Normalmente a gente não aceita, a gente acha que não. Foi um momento, foi um esquecimento, um lápis. Mas até você se adaptar a esse período, às vezes até doloroso para o familiar. Dona Ana começou a esquecer a própria assinatura, por isso passou a treinar. E no álbum de fotografias da família, estão histórias que ela faz esforço para não esquecer. Quem é a Jusceline? O que é a Jusceline? Quem é a Jusceline? A tua mulher. Pois é, mãe da Bruna, né? A estimativa é de que aos 85 anos, uma em cada três pessoas desenvolvam a doença no país. Ela é degenerativa e não tem cura e dificilmente de ser diagnosticada por se tratar de idoso. Esta psicóloga trabalha a prevenção com um grupo de idosos. Alguns nem conheciam a doença. O aprendizado em si ajuda com que os processos cognitivos fiquem sempre ativos, em alerta. Exercita também a atenção, a concentração. Quem canta seus males espanta, para eles, isso nunca fez tanto sentido. A prevenção pode ser sim divertida, com música, dança, tudo isso ajuda a estimular a memória. Seu Bartolo nada seria sem o cavaquinho. É o que ele diz, hein? Aprendeu as notas ouvindo e não esqueceu mais. O Brasil faz uma campanha de orientação sobre o Alzheimer esta semana. A recomendação dos especialistas é atentar para os primeiros sinais da doença. A primeira memória que é comprometida é a memória recente. Ele não consegue aprender coisas novas. Então, ele conhece alguém hoje, amanhã ele não lembra. Então, o primeiro sinal é a alteração na memória para fatos recentes. A incapacidade de reter novas informações. Um esquecimento aqui e outro ali não é caduquice. Agora, uma vida saudável, como essas senhoras têm feito, ajuda e muito. Eu era toda entrevada quando cheguei aqui. Era dor por todo canto. Eu só vivia em casa numa cadeira de balança aposentada, que eu era professora. E agora? Não sinto mais nada, 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 nada nesse corpo. Por hoje é só. Obrigada pela audiência. A gente se vê amanhã. Até lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto